Sabe por que o ansioso vive irritado e impaciente? Primeiro porque ele é muito observador e às vezes acaba percebendo a malícia do outro, que geralmente as pessoas não percebem. Então ele não consegue fingir que não viu e acaba não conseguindo esconder o que está sentindo. Segundo, porque ele sofre muito pelos possíveis problemas futuros que nem sabe se vai acontecer. Então ele acaba se sentindo sobrecarregado por não saber lidar com as coisas, justamente por elas não terem acontecido ainda. Terceiro, porque a mente dele está sempre gritando e ele gasta muita energia tentando silenciar ela, causando muito desgaste para ele. E quarto, as emoções do ansioso são muito mais intensas. Logo o estresse também é e se você acha que é difícil lidar com ele, é porque não sabe o quanto é difícil para ele lidar consigo mesmo.